Se é repertório inovado, venha com o gordo de um safá É diferente e saliente, com o time dance E o sexta-feira de novo, já sei aonde isso vai dar É dia de show bem dobro, será se eu vou aguentar Fica sem beber, fica sem ligar, fica sem chorar Aí eu bebo e fico tonto, lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo, só não esqueço seu telefone Aí eu bebo e fico tonto, lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo, só não esqueço seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Eu sexta-feira de novo, já sei aonde isso vai dar É dia de show bem dobro, será se eu vou aguentar Fica sem beber, fica sem ligar, fica sem chorar Aí eu bebo e fico tonto, lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo, só não esqueço seu telefone Aí eu bebo e fico tonto, lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo, só não esqueço seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Puxa, M10 Toca o gordinho, papai Se é repertório inovado, venha com o gordinho safado Puxa, M10 Seis horas da manhã e eu bebo virado Com o som ligado pensando em você Já liguei várias vezes, mas não me atende Tô quase doente de tanto sofrer Na batida do grave, batendo sem compaixão No som desse bregão, tocando no coração Eu já bebi tudo que tinha pra beber Só não esqueci de quem devia esquecer Iê, 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 iê No copo tem cachaça, no coração tem você Lá para de saudade, quem maltrata vai doer Volta a beber, senão eu volto a beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça, no coração tem você Lá para de saudade, quem maltrata vai doer Volta a beber, senão eu volto a beber Puxa, M10 É pra tomar cachaça e cair pelas calçadas Puxa, M10 E a batida do grave, batendo sem compaixão E o som desse bregão, tocando no coração Eu já bebi tudo que tinha pra beber Só não esqueci de quem devia esquecer Iê, 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 iê No copo tem cachaça, no coração tem você Lá para de saudade, quem maltrata vai doer Volta a beber, senão eu volto a beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça, no coração tem você Lá para de saudade, quem maltrata vai doer Volta a beber, senão eu volto a beber Eita pra sua, M10 Repertório pra tomar cachaça, pra cair pelas calçadas Puxa, M10 A gente tinha combinado que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos um ponto final, mas o final é sempre igual Você mesmo vai voltar atrás Enche de perfume no corpo e um sorriso Que me deixaram louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Puxa, M10 Puxa, M10 Puxa, M10 Puxa, M10 Puxa, M10 Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Só opinar um coração apaixonado Com o gordinho safado Se é pra cair pelas calçadas Então toma e liga já Sapapá Nenhum dado é duro em máximo produções e eventos Hoje me disseram que se beija bem Eu sei Ontem à noite eu que te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço Esse perfume foi eu quem te beijei E não precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe o que está pensando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Ô amigo O que vale é que aqui na cama Sua menor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Ô amigo O que vale é que aqui na cama Sua menor versão tá deitada comigo Amigo E não precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe o que está pensando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Ô amigo O que vale é que aqui na cama Sua menor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Ô amigo O que vale é que aqui na cama Sua menor versão tá deitada comigo Pra tocar em todos os paredões do meu Brasil Puxa o sofá Cê repertório pra beber e chorar Puxa o M10 e faz ele se brigar Bora seu, hein? É, olhou aqui Na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas cê deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com um S de saudade Cheio de balada na cidade Por mais e uma delas tem um show Cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com um S de saudade Cheio de balada na cidade Por mais e uma delas tem um show Cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com um S de saudade Puxa o M10 Puxa o M10 Um abração meu parceiro rico Salão em barquinho areia fundo da beleza Tomo junto Por mais cê deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era pra mim Cê estou com um S de saudade Cheio de balada na cidade Por mais e uma delas tem um show que cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com um S de saudade Cheio de balada na cidade Por mais e uma delas tem um show que cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com um S de saudade Em ouvidos me deu Nem sequer ouviu Uma explicação Nem ouvidos me deu Partiu me deixando Nesta solidão Não me vejo sem você Porque não veio Pra mim E ouvi o que eu tenho pra dizer Nunca nesse mundo tá em você Nunca nesse mundo tá em você Por favor não vai Você precisa Acreditar que ela é uma amiga E por muitos anos nos deixou Uma ferida Nos deixou Nesta solidão Não me vejo sem você Por que Por que por que Tu não é lá que eu quero É você que eu amo Tu não é lá que eu quero É você que eu amo Você precisa acreditar que ela é uma amiga E por muitos anos deixou uma ferida Ou nos deixou Nem ouvidos me deu Nem sequer olhou nos meus olhos Nem ouvidos me deu Partiu me deixando Nessa solidão Não me vejo sem você Porque não vem pra mim Tu não é lá que eu quero É você que eu amo Tu não é lá que eu quero É você que eu amo O abração meus parceiros Galeguinho das incumidas E meu amigo picote de caruaru Abra a mala do sul e vamos beber Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro seu negro Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro teu negro A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Então sofre Coração apaixonar Eita, desgrão Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro teu negro Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro teu negro Vai, me desce, vai! A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Antônio Paredão Paredão Puro Love E meu cabeleireiro particular É tu, Barbie Shopping Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar E eu sempre vivi a você Eu me entreguei a você Mas chegou no ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro E falei, você não acreditou Agora a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro E falei, você não acreditou Agora vai me dar valor Sofre não, quer desmotei Eu sempre pedi tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar E eu sempre vivi a você E eu me entreguei a você Mas chegou no ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro E falei, você não acreditou Agora a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro E falei, você não acreditou Agora vai me dar valor Estude o Cuxi, mulher Chegou a sexta-feira É dia de se acabar O brega e o arrocha Hoje eu quero endoidar A novinha topada Gata na cabeça, os pés E pina a rabeza Com o solinho do M10 Chegou sexta-feira É dia de se acabar O brega e o arrocha O brega e o arrocha Hoje eu quero endoidar Em comemoração aos 25 anos de carreira Da calcinha preta Que representa o nosso Sergipe Puxa M10 Tô morrendo de saudade Tanto tempo sem te ver Como é grande esta cidade Eu nem sei onde está você Por que não me telefona O que foi que eu te fiz Pra assumir por tanto tempo Me deixando triste Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Liga ao menos pra saber Como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço Meu amor daquele amor Que já foi teu Liga pra mim Ao menos uma vez Hello Hello Liga outra vez Pra me dizer Que vai voltar pra mim Que vai voltar Hello Hello Liga outra vez Pra me dizer Que não chegou ao fim Puxa M10 Por que não me telefona O que foi que eu te fiz Pra assumir por tanto tempo Me deixando triste Assim Eu quero ser feliz Vai Liga ao menos pra saber Como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço O meu amor daquele amor Que já foi teu Liga pra mim Ao menos uma vez Liga outra vez Liga outra vez Pra me dizer Que vai voltar pra mim Que vai voltar Liga outra vez 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 E o encontro da gente é no salão, invejosos com xixão sem descanso Comentando na festa que eu só danço, com a filha mais nova do patrão O seu pai descobriu nosso namoro, quem é pobre com rico nunca pode Ainda bem que na minha profissão, não conheço um vaqueiro pra ser mole Inventei te falar com o pai dela, e pedi para me casar com ela Mas o velho zangado disse que não, me botou da fazenda para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora, mas só vou com a filha do patrão Me botou da fazenda para fora, dessa vez eu vou ter que ir embora Mas só vou com a filha do patrão Arroi meu raqueiro, basta pra lá cor no safado Repertório inovado é com o gordinho safado, diferente e saliente Bora seu menino E fica piradinha, fica piradinha Quando o gordinho safado mostra a sua barriguinha E fica piradinha, fica piradinha Quando o gordinho safado mostra a sua barriguinha Armei meu paredão, parti pra vaquejada O uísque ou de pá, rolei com a mulherada Em plena sexta-feira eu vou me embriagar Ninguém imaginava que o gordinho ia estourar E fica piradinha, fica piradinha Quando o gordinho safado mostra a sua barriguinha E fica piradinha, fica piradinha Quando o gordinho safado mostra a sua barriguinha Bora seu menino O gordinho safado tá chegando, menino Armei meu paredão, parti pra vaquejada O uísque ou de pá, rolei com a mulherada Em plena sexta-feira eu vou me embriagar Ninguém imaginava que o gordinho ia estourar E fica piradinha, fica piradinha Quando o gordinho safado mostra a sua barriguinha E fica piradinha, fica piradinha Quando o gordinho safado mostra a sua barriguinha E fica piradinha, fica piradinha Quando o gordinho safado mostra a sua barriguinha E fica piradinha, fica piradinha Quando o gol de sapato gosta da sua barriga Fora, seu menino